Meu Deus, o que que é isso daqui, mano? Eu não sabia que o meu quarto tava com neblina e chovendo. Vou até com frio, vou até botar uma blusa. Por causa dessa chuva. Como é que eu tenho que abrir o jogo pra dar novo jogo, né? Eu acho que não tem como dar do menu, infelizmente. Calma aí. Ai, gente, esse jogo é muito bom, mano! Ai, eu vou jogar no PC, eu nem acredito! Meu Deus! E a lembrear pelos 100 bits. Alan, joga Red Dead RP, dizem que é sucesso. Irmão, sabe quando eu vou jogar RP de novo? Pois é, mano. Lá pra 2094. Daí você me cobra, tá? Lá, é. Nossa, não dá não, mano. Não aguento mais, velho. Apaga a luz? Por quê, mano? É, onde é que dá novo jogo mesmo? Chat! Temos algo a fazer aqui. Temos um velho oeste para conquistar. Temos coisas para fazer nesse jogo. E é aqui que vamos começar nossa aventura no velho oeste. Ai, mano, eu já fiz essa parte do começo do Red Dead tantas vezes, velho. Eu não aguento mais, porque eu já comecei esse jogo umas 5 vezes. Eu joguei no Play 4, no Xbox One X. Depois eu joguei no PC quando lançou. Depois eu joguei agora há pouco no PC. Essa é a quinta vez que eu tô começando esse jogo, mano. Então, eu não aguento mais. Mas a gente vai fazer. Né? Porque tem que fazer. Você vê as legendas? Tá tudo em português, já. Oh! Em 1899, a era dos pistoleiros e fora da lei chegava ao fim. Tira os subs da tela? Ah, gente. Acho que não precisa tirar os subs, né? Os Zewas se tornavam uma terra de leis. Eu tirei o som dos subs. Né? Vai chorar de novo? Não, não. Não vou chorar de novo, mano. Até mesmo o Oeste já havia sido quase todo domado. Foi todo domado o Oeste? Algumas gangues ainda atuavam, mas estavam sendo perseguidas e destruídas. Vai pro Yutoba? Claro que vai. Biomutant tem chance ainda? Ah, cara. Não foi pra mim, mano. Infelizmente, mano. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de Red Dead Redemption 2? Não? Oh! É ele? Ai, meu Deus. Ai, gente. Esse jogo é muito bom, mano. Nossa, meu Deus. Só de pensar nas aventuras que eu vou ter aqui, mano. Ah, meu marido. Cheia de desgraça, mano. Esse jogo é muito bom. Oh! Nossa, eu tô feliz, mano. Cheia de desgraça. Oh! Vocês estão vendo a neve como é realista? Ela é, ela é. Eu tô sentindo até a neve no meu quarto aqui. Abigail diz que ele está morrendo, Dutch. Nós temos que parar em algum lugar. Ok. Arthur está procurando. Eu o senti lá em frente. Ah! Eu não sei onde eu deixo a câmera, para falar a verdade. Pior que é maio mesmo. Está no máximo. Está tudo no ultra que dá. Até as opções avançadas. Eu encontrei um lugar onde nós pudemos ter um salão. Pode até mostrar. Para quem quiser ver, né? Está com frio, chat? É muito real, né? Eu tô com frio, mano. Nossa. Acho que até São Paulo vai nevar, mano. De tão real que é esse jogo. Hunter, Rapples, Subjubri, Rapples 11. Bad Wolves, Rapples 15. Capítulo 1. Coulter. Cara, esse jogo é impressionante, né? Gente, eu vou ficar falando isso pelo menos por umas 50 horas. Então vocês vão ter que acostumar. Tá? Traz eles aqui. É que é isso. Olha, mas é o que é a realidade, mano. Olha, mas é o que é a realidade, mano. Uma adiante de chocolate, parece. Vai jogar todo? Vai jogar todo? Agora, vamos... Agora, nós tivemos... ... um, um, um pouco de tempo. Eu amei Davy... ... ...Jenny... ... ...Shawn, Mac... ... eles podem estar bem. Nós não sabemos. Mas nós perdemos alguns caras. Esse cara é bom, né? Abaixa, tá no máximo, cara. Eu não consigo aumentar mais que isso. Ele tem um plano, sempre tem um plano. O que realmente caiu lá naquele pão? Nós te esquecemos. Isso é o que aconteceu. Vamos lá. Ei, você precisa de cavalos? Ah, sim. E o Sr. Smith? Pegue-se na porta. Você precisa restar sua mão. Eu vou viver. Vem na porta, filho. Olha essa neve, chat. Olha só antes, para quem quiser os gráficos ver, né? Ó, tá tudo no mais alto possível. Ultra, 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 ultra. Talo, talo. Isso daqui é a nitidez do negócio. Não muda nada. Ultra, tá tudo no máximo, mano. Máximo que dá, mano. Tava sem reflexo. Agora que eu vi, devia botar, né? Não botei. Agora que eu vi, tinha um bagulho que eu não tinha botado. Roberto, vai para os 100 bits. Calma que eu já vejo. Não sei o que nós vamos encontrar aqui, Dutz. Temos que tentar. Fiquem perto. Nós faremos o nosso melhor para ficar com a trilha. É o vento. Há dois dias ou mais assim, agora. Mas tem que bater em breve. Nossa, ô. Mais real que a realidade, né, mano? Não é? Nossa senhora. Chate, eu tô com frio, mano. Use control para reduzir a velocidade do cavalo. Agora tá muito alto, eu tô achando, calma aí. Não acredito que nós perdemos o Davy também. Ele é o último, Arthur. Não mais. Nós precisamos ter essas pessoas calorias e frias. Pelo menos, nós não precisamos se preocupar com o Pinckerton, que está em nós. Um pouquinho mais de dias, nós estaremos no outro lado. Você precisa me ajudar a escolher os outros. Você é o único. que eu posso confiar para ficar forte agora. Nós temos fogo e segurança. Espera. É alguém que nos vende? Hum. Tem RTX? Não tem RTX, eu acho, esse jogo. Só com mod. Mas eu não tô com mod de RTX. Quem está lá? Hum. Que caralho. Hum. 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 Vamos ver. Segue-me. Como o Davy está fazendo? Você não conseguiu. Nem conseguiu a pequena Jenny. Isso é muito ruim. Davy era um verdadeiro lutador. Os dois de eles são Calender Boys. Ou... Foi. Sim. E o Mac, o Sean? Não sabemos. É muito um negócio. Estou feliz que você está tudo bem, Micah. Sempre! Mano, olha isso. CertShift... Já avancei, né? Vai ser do mal. Eu não consigo ser do mal, gente. Nem... Eu sei que eu já joguei uma vez. Eu fui do bem, né? Usou com mais alguém? Eu não consigo ser do mal, velho. Eu... Eu acho que... Eu acho que nós somos os únicos de loucura para estar fora nisso, Morgan. Sim. Bem... Não fale comigo sobre loucura. Ah... Então, não... Estou feliz que você está tudo bem? Eu estava preocupado, Micah. Olha... Tudo vai funcionar, Morgan. Nós perdemos alguns... Eu vou fazer o que meu coração mandar de novo. Eu vou fazer o que meu coração mandar, mano. Eu vou fazer o que meu coração mandar, mano. Mas, cara... Né? Eu sei que eu já joguei. Né? Mas, nossa... Não precisa, né, mano? Chegar e falar isso. Eu banei ele, mano. Vai ser um contexto ainda, porque é capaz de eu falar também. Mas, do nada assim, não precisa, né? Para quem não jogou, sei lá, né? Tá, eu odeio, né? Coitado. Entendi. Vida exibida no canto inferior. A barra exterior mostra o resto... Eu não vou ler isso, que eu já sei, né? Vambora guardar nossos cavalos. Uhum. Uhum. Falando numa festinha. No meio da pandemia. Que bonito, né? Nossa, esse jogo é mais real que a realidade, cara. Acho que eu vou fazer um coração na neve para vocês. Nossa, o Dutch estragou meu coração, mano. Escondo. Uhum. Fica tranquilo, meu príncipe. Tamo indo. Gostaram do meu coraçãozinho, gente? Vamos ver a treta. Aramombrea Plus 13, Jorge. Esse é o nome do meu cavalo? Olá! Calma aí, Billy! Desculpe-me! Olá! Olá! Ah, bem... Olá, amigo! O que você quer? Eu estou muito desculpado por te distorcer. Uh... Meus amigos e eu... Bem, nós tivemos algum problema no caminho, perdidos na chuva. Ah, senhoras e senhores... Nós não podemos te ajudar, senhor. Hum... Eu tenho... Alguém. Arthur... Arthur, nós temos um problema. Alguém. Alguém. Há um coro aqui. Arthur... Há um corpo... Alguém. 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 Eu ouço você. Só... Deixe seus olhos em contato. Vai zerar? Tati, eu quero falar aqui sim, mas eu estou com medo, meu. E se meu PC explodir no meio do caminho? Caralho, é só bala! Tem mais? Tem mais? Opa, opa! Opa, opa! No pezinho, no pezinho! No pezinho! No pezinho! Nossa, essa música, mano. Bertielli pra perseguir o Fora da Lei. Quem que tá fugindo, mano? Ah, já vi o filho da puta fugindo ali. Ai, Zé Ruela. Corre, caralho. Corre! 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 Dá pra lutear os caras? Acho que não dá. Os sumidos é lute, mano. Adoro lutear, mano. Ah, agora chegou a hora de eu lutear. Mano, é tão gostoso lutear nesse jogo, né? Tá bala de vida esses, mano. Você abre armário, você pega a coisa dentro do armário, você pega os negócios na mão. Ai, que delícia, mano. Eu adoro lutear, mano. Guribê pra abrir sua bolsa. É pra eu comer? Feijãozinho cozido? Hum, delícia, meu feijãozinho. Biscoito sortido. Costo, o que que tem aqui? Será que é roubado? O que que é roubado? As coisas que eu tô pegando? Impressionar sangue? Ah, pô. Pelo de sangue, mano, na casa, mano. Ó. Tá, não era pra eu subir, né? Tá, já tô aqui, vamos subir, né, mano? 2018 foi um ano incrível. Cara, o jogo lançou tem três anos já, né, mano? Surreal. Surreal. Muito tempo, mano. E nem parece. Pior que não, né? Parece que lançou ontem, né, mano? Parece que lançou ontem o bagulho, mano. Freud, virá pelos dois, mano. Alan, como o inglês precisa... Cartinha, mano. Essa cartinha lá. Evelyn Miller. Carta. Artistas, escritores e poetas. Ai, que lindo, mano. Como o inglês explicaria o seu cedilha? Sei lá, cara. Você tem que perguntar pelo inglês, né? Não sei, mano. Como que ele explicaria, mano? Gol Miran RD2. O cara lançou tudo isso aquele ano. Hum. O cedo também foi casado. Imagina ser nascido em 2018 pra poder jogar esses três jogos, mano. 7 de setembro de 1896. Casamento de Sarah e Jake. Acabou, acho que eu peguei tudo, né? Vou, claro que eu vou. Claro que eu vou. 2018 ficou pegado no Game of the Year. Ficou, né, mano? Ô, mas esse daqui merecia, velho. Agora a porta é incrível, mas... Aqui é jogo do milênio, mano, não é, Duana. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, direita e esquerda, direita e... Toma. Vai pro chão, caralho. Quer tirar meu chapéu? Não. O que que eu vou fazer? Derrogar. Find out what they're doing here. Hmm. And where Colm is. Oh, this son of a bitch would talk. Mata? Não, gente. Vou só fazer uma pergunta primeiro. Where is Colm, Old Driscoll? With the others. At, in old mining camp, south west of here. Near the lake. Tá mesmo? Tá mesmo? Hã? Ei... Você não sabe? Não sabe, caralho! Paz! Paz! Vai morrer congelado, chat. É melhor. Tá? Eu não sou uma pessoa do mal. Como é que eu pego meu chapéu? Pegue sua arma. Eita, minha arma caiu. Nossa, meu chapéu tá cheio de barro. Mano, olha esse cavalo, mano. Esse cavalo... Eu tô sentindo o cheiro de cavalo aqui, mano. Tô nem brincando. Bora, mano. Tô... Tô sentindo o cheirinho de cavalo, mano. Tô continuando a melhorar o vínculo com o seu cavalo pra aumentar a confiança. Queitado, vai durar dois dias esse cavalo aqui, mano, na minha mão. É meu quarto? Ah, tá. Eu não vou ficar longe nisso, de qualquer forma. Isso parece ser um cavalo decente. Você deveria manter ele. Você precisa pegar ele. Ele já é skittish. Ela, chat. Deixa ela só. Eu não estava fazendo nada. Ela é um deles no Driscoll. Não, ela não. Não, não, não. Essa neve é mais real que a própria neve. Cara, é, eu acho que é mesmo. Acho que nem a própria neve é só que a própria neve. Não deve ser tão real igual essa Cacabréa pelos sub, Tony Bilbrea pelos três, boa noite, mano Não somos homens ruins, vai, deixa o cara vivo Caçadinha Olha o marido dela Mano É, né? A gente vai abrir a pelos oito Parece que é o Dutch Ei, todo mundo, o Dutch está de volta Como você começou? Micah encontrou uma casa Mas ele não foi o primeiro Colmo Driscoll e seus filhos Eles nos derrotaram Nós encontramos alguns deles Mas há mais Aparentemente Scouting o trem Obrigado E essa é a última coisa que precisamos agora, Dutch Bem, é o que é Mas nós encontramos Algumas suprimentos Algumas brancas Um pouco de comida Quantas horas de jogo Começam agora, mano Não vai se acertar 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 Ela se acertaram Em uma espécie Tens Eu preciso de um descanso Eu não dormi em três dias Três dias sem dormir, mano Imagina ele fazendo live Live de 75 horas, mano Tentas e cinco horas, mano Tentas e cinco horas O que? Como que o Arthur Pode salvar Pode salvar Agradeço Sim, pode salvar Pode salvar Que isso é, gente Esse jogo aqui, mano Pesado, mano Tem racista nessa porra Inclusive eu lembro que a gente já deu uns pau em uns, mano Quando eu joguei a primeira vez Ele não se vê em dias O vento não se acertou Ele é forte E ele é inteligente Ao menos forte Olá Arthur Abigail Arthur Como você está fazendo? Tudo bem, Abigail E você? Eu preciso de você Desculpa 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 Mas É o pequeno John Ele se acertou em uma espécie de novo Ele não se vê em dois dias O seu John vai estar bem Eu quero dizer Ele pode ser um racista na praça Que você levou para dar de comida para os crocodilos É verdade É verdade É verdade É verdade Você vai sair com Arthur Para dar um olhar para o John Você é os dois melhores Que temos Agora? Ela é... Nós todos... Nós estamos muito preocupados sobre ele Eu sei... Que a situação foi reversa E... Ele vai olhar para mim Obrigado Obrigado Ele vai vir? Nossa gente, meu quarto está com neblina aqui Nossa... Nossa... Marvels, Apple, Sub, Dux, Ricks, Apple, 7, velho Iago, Apple, 2 anos É aqui que tem gameplay de qualidade Boa jogatina para time é gostoso É aqui, Iago Obrigado, mano Mano, olha isso Como é possível, mano? Quando acaba a rerun Ixi, meu filho Tá longe de acabar, mano Ei, eu vejo um pouco de chuva Vamos lá, vamos ver Vamos esperar Vamos esperar que não tenha mais de o Driscoll, garoto Bem... Parece que alguém está saindo Há recentemente E... Daí Cara, é bom, hein, mano Claro, Will, vamos lá Vai pegar o cavalo sangue puro aí na neve Eu acho que eu tenho o cavalo Da versão Da versão mais cara, sei lá, DLC Daí, acho que ele é tão pica quanto o da neve, né? Você acha que é o John? Você me diga Estas são cavalo sangue, por certeza Mas... Pode ser qualquer um Vamos ver onde eles levam Hã? Então... Você estava lá, Javier O que realmente aconteceu naquele cavalo? Tínhamos o dinheiro, parecia bem E, de repente, eles estavam em todo lugar Bounty Hunters? Não, Pinkertons Foi louco O que eu falei com esses gráficos? Mano Isso aqui não é gráfico É a vida real, mano Para mudar a perspectiva da câmera É a parte V Ah, dá pra jogar em primeira pessoa Não é ruim Mas foi uma situação ruim Eu não gosto dele, mas Pessimo Eu não gosto de jogar em primeira pessoa, mano Caralho, mano, tinha esquecido que tinha em primeira pessoa Uhum 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 Segura e vê para ativar a câmera de cinema Uhum Se o cavalo seguirá as estradas e outros caminhos automáticos Nossa, eu lembro que já deu merda com essa câmera de cinema, né? Eu botava a câmera de cinema e ia no banheiro, quando eu voltava, tava eu morto, meu cavalo morto Um crocodilo mordendo minha perna Essa câmera é foda, mano Perigosa, mano Essa câmera aqui não vale muito a pena não, quando eu não tô aqui, né? Mark's Apple 6, mano, muito obrigado Fator lembrava pelos 100 bits Para mudar a câmera de cinema é a parte C Capítulo 1 desse jogo é melhor que Cyberpunk Ah, cara, o pior é que o começo do Cyberpunk é absurdo, vai Acho que é a melhor parte do jogo O Jack Não, o jogo é uma bosta, tá ligado? Não uma bosta, não é, é meio bosta, vai, não tem como nem defender, né? É que a história é boa, mas o resto é tudo uma bosta Mas o começo é muito bom A parte do Jack ali até acontecer aquilo Né? Né? Mano É igual os caras do Last of Us da Naughty Dog, mano Eles também fazem umas magias que eu não conheço não, mano Calma aí, eu quero inspecionar o defunto Volta, volta Cavalinho morto, tá morto há um ano já, coitado Cavalo do John Calma, príncipe, tô chegante Oi, essas nuvens mais reais que a realidade E o Cyberpunk no Play 4 Não Eu pego, eu pego É verdade, né, mano Cyberpunk nem roda direito no Play 4 E os caras me meteram esse jogo no Play 4, né, mano Como que é possível? Ah não, eu tenho que pegar a 12 Vamos Nossa, na moral, mano Sempre que alguém perguntava meus jogos favoritos assim Eu respondia Rockstar, Naughty Dog e CD Projekt, né? Tipo, de produtores assim Hoje em dia eu já tenho vergonha de falar CD Projekt Depois do que eles fizeram com o Cyberpunk, mano Cara, vão ter... Cara, vão ter que trabalhar muito, né, mano Pra... Pra tirar essa... Como é que é a palavra? Essa fama agora que eles pegaram, né? Nossa Merda A reputação é, mano Nossa, mano Quando eu ia mostrar no canto inferior A barra se trata quando você corre e pula o escala Um jogo que já recuperou? Não, mas tem que ser um jogo... Mano, o próximo jogo da CD Projekt, ninguém vai rypar mais, mano Isso que é foda Ninguém vai rypar, os caras vão ter que, mano Meter forte um bagulho absurdo, tá ligado? A velocidade de momento será limitada Olha, passando frio, gente Pareceu aqui Não, não Arthur, volta! Foi sem querer Não Não, Arthur Mano Idiota, desceu por quê, mano? Porra O cara foi no buraco errado, tio Não era pra descer ali, ô Zé Ruela Nossa, gente, para, 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 mano Isso daí não contou, mano Olha os bagulho que acontecem em live, mano Eu falei, né Eu comecei sábado a rejogar Gameplay de alto nível Eu chego em live Olha o que acontece, mano Essas pôs não acontecem fora de live, mano Porra É que eu fico lendo o chat, mano Presta atenção Nossa Caralho, Arthur Na morada só Voltar, velho Tiozão escorregou Eu quero sair dessa parte da neve, mano Eu não sou muito fã dessa parte Ela é mais linear, né Eu gosto quando abre o mundo Oxi Aí é boa Ela é boa pra caralho pra ensinar no começo do jogo É, eu percebi que tá escorregadio Pô Você pode acessar sua bolsa segurando o B Os efeitos, o que que eu preciso? Raio Tem que dar bastante raio aqui, mano Aqui Vamos comer um feijãozinho Feliz Feijão roxo enlatado Diminui os gráficos aí que meu céu não tá rodando Desculpa, mano, vou diminuir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá John 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 Marston, você me ouve? Jason É o mutante nunca mais John Ah, o tiozão ficou vivo ainda, hein, mano É uma parte que você teve lá Nunca pensava que eu ia dizer isso, mas É bom ver você, Arthur Morgan Você não parece tão bom Eu também não me sinto tão bom Eu também não me sinto tão bom Estou frio Tá jogando de novo? Eu tô... No PC Nunca tinha jogado no PC esse jogo Vamos lá, compadre Ah, tem que andar velho Parece uma cutscene essa porra Ah, tem que andar, velho Parece uma cutscene essa porra Ah, tem que andar velho, parece uma cutscene essa porra Talvez isso nos levará Esse mexicano tá com a mesma voz do Octane? Será que é ele? Olha, gente! Vocês estão sentindo o cheiro de lobo? Eu tô Olha o sangue dele ficando na neve, mano Oh, vai tomar no cu Mantenha os lobos longe do Javier E do John Lobitos! Não toque Javier! Vai, Alan, dá bala nos bichos Deixa eu dar mirar! O jogo não deixa eu mirar Não! Filha da puta! Não! Tá rasgando minha roupa! Boa trabalho, Arthur Ok, vamos lá Antes de que mais desses bichos apareçam Calma, filho, calma Calma, você vai ficar bem Ai, desculpa, eu mirei em você Como é que eu falo ele ficar bem? Acho que o jogo não me ensinou ainda Então eu não posso Vai me ensinar agora, se pá? Vai nada, ainda não é a hora de ensinar, mano Vamos lá, então Vamos voltar aos outros Tati, a Luiza Mel, mano Entende que isso daqui é sobrevivência Coitado, não entende nada, né Eu acho, coitado Ela não ia me perdoar por ter matado os lobos, né Pô, era eu ou eles, né, mano Na natureza selvagem Sim, eu tive que sobreviver Infelizmente Virgem Maria da Constantino Mata problema de mira Cara, olha o eco que o tiro fez, vocês viram? Olha o eco que dá, que da hora Nossa, insano Sai, lobo Eu não acho que Jesus Você ainda está com nós, Marston? Apenas Você vai estar bem Temos um salão agora Obrigado por vir para mim Claro A boleta em Blackwater E agora isso Você teve um tempo E Arthur sempre diz Eu estou sorte Faz bater meu cavalo Nenhum de nós Estão felizes agora A vaca divide 2GB da conta disso Hum... É o principal Jogo é meio pesado, mano Eu não quero deixar um trago De volta para o campo Você sabe Nós precisamos Deve ter uma história melhor Para essa lua Então Friando Bleando Estão felizes Estão felizes Estão felizes Estão felizes Estão felizes Eu não posso rodar, mano Vamos Alguém 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 É O Nutra é muito pesado, mano Vamos, vamos te acarar. Obrigado. Obrigado, ambos. Isso é um novo limite, mesmo por suas mãos. Obrigado, Arthur. Obrigado. Você tem alguma outra peça perdida que precisamos salvar? Não hoje. Você e o Dutch falaram sobre como vamos sair daqui? Eu estava apenas conversando com o Herr Strauss quando o vento se descanse. Eu acho que nós precisamos continuar indo para o lado. O lado? Para toda aquela civilização? Eu sei. O Oeste é onde os nossos problemas são pior. Vamos, Herr Strauss, vamos ficar calmo. Obrigado, Sr. Moggett. Ai, que delícia ver a neve, né, gente? Matheus Reapolos, Sub, Castor Reapolos 7, Nexus Winchester Reapolos Sub, seja bem-vindo. Araújo Reapolos 6. Nós estávamos correndo por semanas. Nós encontramos uma alíquota e estávamos restando aqui em algum antigo abandono na cidade enquanto esperamos o fogo. Missão concluída, nice. Tem aqui para a gente pegar. Pegar uns tônico. Vou fechar a gaveta. Consegui pegar o remédio? Eu não posso carregar mais? Vai deixar a barba gigante? Sei lá, cara, a barba... Vai para o YouTube? É para aí, chat. Nós estamos segredos. Estar forte, José. O que é você, Arthur? Você me preocupa também? Não. É nóis, irmão. Vamos falar com alguém. Opa! Falar com o José. José. O Gino vai dividir em 7 partes de 10 horas. Não, mas sabe o que eu falei, mano? Tipo, essa daqui não vai ter minha reação original, né? Essa daqui vai ser minha reação falsa. Porque eu já tive minha reação original. Eu já sei, né? Eu não queria perder a reação original, né? A reação original é a 100% original, né? Tem um jeito que eu sou. É capaz de eu chorar, né? Mas eu choro. Eu gosto de chorar. Mas eu não sei se eu vou chorar. Será que eu não choro? Talvez eu chore. Porque o jogo é muito bom, né, mano? Puta que pariu, velho. Eu esqueci, né? É muito bom, mano. O jogo é incrível, velho. Ah, essa daqui... Aqui eu não lembro. Mano, eu fiz esse bagulho, tipo, sábado. E eu esqueci já. Essas duas missão... Depois a gente sai daqui, eu não lembro. Velhos amigos. Vai ficar arrombado. É engraçado, né? 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 É engraçado. É engraçado, né? É engraçado. É engraçado. É engraçado. É engraçado. É engraçado, né? É engraçado, né? É engraçado, né? Pô, mas aqui em São Paulo. Pô, mas aqui em São Paulo tá frio também, mano. Não tá nível Curitiba, eu acho, mas tá chegando uns 10 graus, mano, o bagulho aqui. 10 graus é frio, né? Não é igual em Curita, tá ligado? Curitiba. Mas é frio. Nossa, agora o jogo deve tá lindo na live, porque só tem neve, não tem muito pixel, né? Pra não chegar na parte das gramas daí que fode tudo. É engraçado. É engraçado. Eu sei que você não pensou muito sobre a ideia de recentemente, mas isso é o passo certo. Ok. Você sabe que eu tenho o seu lado. Eu aprendi há muito tempo atrás que você derrotou Colmo Driscoll. Espere para ele, e as pessoas que você ama, vão morrer. Esse confusão entre você e ele, precisa ser colocado para resta, uma maneira ou outra. Aqui, mano. Algumas coisas eu não posso esquecer, outras eu não posso esquecer. O que ele fez para Hannibal? Eu não posso nem fazer. Você matou seu irmão, Dutch. Sim, eu fiz. E espero que os diabos vão se reunir rapidamente. É assim que isso vai acontecer. Veja aquela smoke? Vamos cortar aqui e pegar uma luz. Eles disseram que estava perto da luta, então devemos estar perto. Não, perto do lago não pode estar em rio, mano. Ai meu Deus. Qual o nome desse cavalo? Meu cavalo não tem nome ainda, mano. Mais para frente que dá para pôr nome no cavalo, mano. O nome dele é Piolho. Eu inventei agora. Vai ser Piolho. Esse aqui, né? O outro eu não sei. Esse aqui é isso. Nós estamos prontos derio? Prontos de cabeça. Bom, Dutch. Agora... Mr. Morgan e eu... Vamos ir para aqui um pouco, ver se não podemos perceber a localização do campo. Mr. Williamson, Mr. Bell... Ai, mano, é muito bom neve, velho. Opa, vamos lá, gente. Tem que olhar, né? Vambora, vambora, vambora. Olha os passarinhos, gente. É de verdade isso. Opa. Por que ele tá rejogando? Porque eu fiquei com vontade, cara. Não, tipo, pareceu rude, né? Não sei se pareceu rude, mas é por isso mesmo. Fiquei com vontade de jogar. Posso mexer? Ah, eu posso. Sabia. Grosso, né? Que, né? Pareceu, tipo, não. Não, porque é literalmente isso. Eu fiquei com vontade. Eu comecei a jogar... Como eu troquei de PC, e eu não tinha jogado esse jogo no PC ainda, aí eu baixei ele nesse final de semana. Comecei a jogar. Eu fiquei com vontade de jogar em live, porque eu gosto de jogar em live as coisas. Eu não gosto de ficar... Quer dizer, eu gosto de jogar fora de live também, mas... Eu gosto de jogar em live, né? E daí ele não tem nada pra jogar. Tomou tapa na cara, mano. E o Biomutant? Eu fui proibido de jogar esse jogo pela Polícia Federal. Qual que é o meu cavalo mesmo? Todos os cavalos é igual? Ah, ele tá marcado no mapa. Como é que? O que que é pra eu pegar, meu riff? Vou pegar. Mano, olha isso daqui, velho. Ô, chat, isso daqui não é a vida real. Mano, é muito bonito, gente. Claro que não. Nossa, mano. Esse jogo aqui é um cu. Não pode ser um jogo assim, velho. Dá pra eu falar com ele? Não, não dá. Mila Brea pelos 8, Nanilo Brea pelos 100 bits. Ah, esse jogo tem um bug que nunca foi corrigido, que faz o FPS cair perto da água. Basta diminuir a física da água. Então, cara, mas eu acho que isso não é um bug, né? Eu acho que a física desse jogo da água é tão pesada que por isso que cai o FPS, né? Eu tô ligado que se diminuir a física da água, abaixa... É, não cai mais. Mas é porque é muito pesado a física da água, meu. Aqui, sempre que tem um rio perto, eu sinto que o FPS, tipo, não cai muito, tá ligado? Cai pra 70, sei lá, mano. Mas cai, eu sinto. Sempre que eu chego perto da água. Mas a física da água tá no máximo também. Se eu diminuir um pouquinho, acho que já para de cair. Mas eu não quero diminuir, né? Quero jogar tudo no talo, mano. Ou é um bug? Será que é um bug? Acho que não é um bug, né? Eu acho que é pesado mesmo, pra falar a verdade. É, não sei se é um bug. Eu acho que é meio pesado mesmo. Existe sim bug gráfico, é mesmo? Chillip, Bréplus 2, Samyuk, Bréplus Sub, Wild Bréplus 14, mais um mês sem ser ouvido. Que lido, o que você acha? É bug mesmo? Porra, mas eu gosto de jogar com a física da água no talo, mano. Bom, qualquer coisa eu diminuo. Pô, sabe o que é foda? Tem aquela parte lá que é no pântano, lá tem muita água. Será que o meu pescoço é fugir? Quando chegar lá vai ser foda, mano, eu acho. Vambora. Talvez lá, se eu sentir que cai muito o FPS por causa da água, eu diminuo a física. Mas por enquanto eu vou deixar no talo, meu. Tem uma missão que é só na água. Nossa, tem uma que é no barco, né? Ah, mas se é só na água, acho que não é pesado, né? Só na água. Red Dead bota PC pra mamar pixel, bota, mano, nossa. Também, mano, olha essa porra, velho. Isso daqui é uma janela pra outro mundo. Isso daqui não é um monitor, isso daqui. Não é, isso daqui é um outro mundo. Olha, bota a mão no monitor, ele tá gelado. É a neve. Nossa, é a neve, eu senti. Agachado. Buritabe pra exibir. Não, mas não foi. Eu vou pegar essa daqui. Aquela missão do crocodilo vai explodir o PC. Eu não lembro de missão do crocodilo. Ó, isso que é bom de eu rejogar agora. Eu não lembro da maioria das coisas. Eu lembro no final, né? Mas essa missão, eu não lembro de missão do crocodilo, mano. Eu escolho, né? Chat, eu quero ir na frente? Eu quero. Vou pegar os caras na faca, mano. Dá licença. Como é que eu saio daqui? Prendi. Peraí a faca. Thank you. Vem. Vem. Pegar os caras na faca aqui, carona. Eu não preciso fazer isso, né? Mas eu vou, foda-se. Oh! 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 Filha da puta! Corre, Alan! Cara, você é louco? Você quase morreu por causa dessa merda, mano. Nossa! Nossa, na boca. Calma, come um feijãozinho. Come um feijãozinho. Fijãozinho pra curar minha vida, mano. Eu não tenho tônico de curar a vida. Tônico miraculoso. Toma essa porra aí, mano. Nice, girou. Vambora. Pobre, é o caralho. Acerta, Arthur! Ah! Uh! Pobre, é o caralho. Olha eles! Eu não tenho tônico de curar minha vida. Arthur está com a cora de mira. Eu vou morrer do que eu fiz merda! Nossa, ainda bem que o cara não me viu, mano. Estou rushando os caras sem cover. Louco! Você não vai entrar em nossas chances. Agora, você vai sair dos caras do caverno. Aham, aham. Está muito alto essa música, velho. Está com em assist? Não, né? Estou no mouse, mano. Mouse normalmente é em assist. Pux! Na boca, mano. Uh! Adoro vasculhar corpo. Dá licença. Está em qual dificuldade? Cara, o jogo nem me perguntou a dificuldade. Está na padrão, acho. Eita, porra. Está na padrão, mano. Sei lá. Não tem dificuldade? Ah, então não tem. Caralho! Na joelho, para ele cair. Na cabeça. Vai levantar, vai tomar. Ih, morreu. Toma aí, querido. Dá licença. Dá licença. Não tem mais ninguém para eu acertar, não? O que você acha, Arthur? A gente defende. Melhor. Melhor defender, né, do que rushar. Não vale a pena rushar, mano. Para os meliantes, mano. Olha o cara, atira, olhando para o lado. Vocês viram? Mano, o Arthur está com problema de mira. Nossa, na boca, mano. É o Arthur. Ele está com problema de mira mesmo. Está frio. A mão dele está dura. Eu não enxergo. Morreu? Morreu. Use um tônico para melhorar os olhos da morte. Restaurar, né? Qual que é o tônico? Tônico! Esse. Delice. Delice. Não, calma aí, tio. Calma aí. Deixa eu dar uma luteada, né? Você quer que eu volte já? Cheio de lute aqui. Se você é lutinho, mano. E o jogo que eu estava jogando ontem. Cara, o jogo que eu estava jogando ontem. Não clicou com a minha gameplay. E daí eu falei. Está ligado? E daí o chat falou. E daí a gente junto combinou. Entendeu? Chuck não é Brea. Chuck não é Brea Plus 3. Sora Biscoito é Brea Plus Sub. Samuquiro é Brea Plus 6. Coxinha de carne moída com azeitona. Ah, coxinha de carne moída? Não é coxinha. É croquete, né? Não faz sentido isso para mim. Coxinha de frango, né? O bagulho é de carne moída e croquete. Ué. Qual que eu tenho que ver, mano? Estou chegante, meu anjo. Estava luteando. Dá uma licença. Dá mais uma luteada rápida aqui. Para conhecer o mapa. Um minuto. Pôlego 3. A gente tem. A gente tem. Porque eu sou Zé Lutinho. Ah, cansei de lutear, vai. Mano, olha esse jogo, velho. Cate. Nossa, foda-se. Mano, esse daqui é... Qual que é a esquerda? Aqui. Vou pegar isso daqui. Um remedinho. Uma frutinha. Um abacaxi. O que tem aqui? Um charuto. Arthur? Oxi. Fugou. Delícia. Um charutinho. Tem mais alguma coisa? Tabaco de mascar. Pode ser. Opa, tem mais coisa aqui. Um whiskyzinho. Um charutinho. Um Kentucky. Um charutinho. Acabou. Isso aqui. As Dynas, né? As Dynamite. Olha o lance. Abre a plus 10. O que é isso? O Mantic? Quem? O Arthur fuma, mano. Infelizmente. Isso é algo sobre o trem que eles estavam a roubar. O Mr. Leviticus Cornwall. Muita-se. Vamos continuar. Vai chorar no final de novo? Não, mano. Eu já sei o que vai acontecer. Ou será que vou? Que isso? Boa trabalho, filhos. Não é ruim por alguns carregos. Eles podem pôr a nós. As difíceis que eles gostam. Mas nós sempre vamos voltar para a luta. É quem nós somos. Outlaws. Outlaws for life, mano. Bad boys for life. Eu tenho o John, o Mac, o Charles e o Sean voltando com nós. E eu acredito, eu sei, que eles todos irão voltar. Bem, você não vai ficar calmo, mas esse rio vai o hurtar muito mais do que qualquer bolo no rio. Especialmente quando nós roubamos esse trem também. Você nem vai chegar a zerar. Eu só vou ver sobre isso. Oh, verdadeiro, nós vamos. Será, cara? Que eu não vou zerar? Lógico que vamos. Ele vai nos após. Até sexta eu já zerei. Não vai, Dutch. Sempre um praça à frente, mano. Até sexta eu zerei. Até sexta eu zerei. Eu aposto cinco, então, que o Red Dead Redemption 2 vai pra mesa gaveta que o Witcher 3. Tá, vamos deixar uma coisa clara, então. Assim, eu posso zerar quanto eu posso não zerar, tá? Não, eu vou zerar, vou zerar. Cara, a visão tá boa, hein? Persegue lá, seu Driscoll. Seu laço. Bora. Probabilidade de não zerar 99%. Para, cara. Nem brinca, mano. Ah, eu tô perto da água, mano. Essa água é pesada, viu? Falar pra vocês. Pesada essa água, mano. Stay back o quê, príncipe? É o stay back? Segura aí, então. Toma. Mano, olha isso daqui, velho. Ai, que delícia! Ai, deixa eu descer. Oh! Amarra o ca... Sai daqui, caralho. Tá achando que é festa, porra? Ai, que vontade de jogar ele na água pra ele se afogar. Não, não vou fazer isso. Mano, esse jogo desperta um sentimento muito psicopata, né, mano? Porque tudo é tão bem feito que você sabe que qualquer que você fizer vai ser realista, mano. Muito psicopata, mano. Igual o que eu fiz com aquele racista que aparece no jogo, que a gente provavelmente vai ver. Eu peguei ele, amarrei e dei ele de comer pra um crocodilo. Ai, foi tão gostoso. Mas ele era racista, né? Então... Então eu fiz isso mesmo. Comentar que tá muito bom. Nossa, as nuvens desse jogo, mano. É um bagulho surreal, mano. teve as nuvens formando. É que agora não tá porque a gente tá no tutorial, né? No começo, né? O prólogo. É absurdo, mano. Nossa. Mentira, velho. Conhece sim, mano. Martins, brilha pelos 10, velho. Muito obrigado. Mais um mês sendo ignorado ou não. Não foi, não foi. Não foi nada, mano. Abre o modo foto. Tem modo foto desse jogo? Errei o caminho. F6, seu modo foto? Fodei o modo foto. Eu não tenho capacidade de mexer nisso. Como é que eu vou pra trás nessa porra? Oxi. Mano, olha isso daqui, velho. Oh my God, man. Como é que eu dou zoom nessa porra? Ah, prendi. Pelo tamanho do saco do meu cavalo. Porque ele diminui com frio, né? É verdade, chat. Esse jogo é tão realista que quando tá no calor o saco do cavalo fica grande e quando tá no frio ele fica pequeno. Não é meme. É sério, mano. Não tô nem forçando. Realmente tem isso nesse jogo. Parece meme, mas não é, mano. Fiscal de saco agora? Ué, cara. O cara botaram no jogo? Tem que ver se tá no jogo mesmo. Desbloqueou a ação de dar um grau com o cavalo. E aí, família? Tô chegante. Tô chegante. Ai, que delícia, sabe? Tchau, que delícia, sabe? Bem-vindo a sua nova casa. Espero que você é realmente feliz aqui. Você quer que eu faça ele falar? Oh, não. Agora tudo que vamos conseguir é mentes. O senhor! Mr. Williamson. Tire esse magot em algum lugar segredo. Nós vamos comer primeiro. Eu tenho uma coisa, meu amigo. Quem caira, amigos? Tem que caira? Hmm. Caira, amigos? Tem que caira? Uma boa frase, né? Aquele cabra, meu. Cara, o jogo é bom, né? Que pariu. O Google abre é pelos dois. Cinco, na verdade. Esse jogo é uma maravilha. Maravilha, eu não diria. Eu diria que é muita maravilha. É isso que eu diria, mano. Comentou meu fôlego. Falar com o mano Bill. E aí, meu príncipe. A gente vai caçar. Nota dois. Cara, não diria um dois. Um e meio. Vai, um e meio. Dois é muito. As consequências da gênera. As consequências da gênera. As consequências da gênera. A gênera. Para o quê? 10, 12 pessoas? Quando eu estava na nave. Eu não desejo ouvir o que você chegou na nave, senhor Pearson. Nós estávamos à terra por 50 dias. E você, infelizmente, sobreviveu. Quando nós fugimos de Blackwater, eu não consegui comprar suprimentos. Mas quando os agentes governos estão procurando você, às vezes, as viagens de comprarem precisam ser cortas. Nós sobrevivemos. Nós sempre temos. Se precisar, nós podemos comer você. Você é o mais frio. Eu enviou o Lenny e o Bill a procurando e eles não encontram nada. O Lenny está mais no livro aprendendo do que procurando. Cara, parece o guaxinim careca. Como assim, cara? Quem precisa de comida, né, meu querido Arthur? Pelo amor de Deus, mano. Porque ele está jogando. Ai, gente, sei lá, cara. Eu estou sendo pago pela Rockstar, que eles precisam de divulgação para esse jogo. As vendas estão fracas, tá ligado? Estão fracas as vendas do GTA V, que eles lançaram em 50 consoles. Venderam 2 bilhões de cópias. Aí eles falaram, putz, vou pagar o Alan, né, mano. Para eles jogarem. Para eles jogarem, né, não eles. Como você está pegando, Charles? Eu estou bem. Aparte do que essa mão. É uma maladeira. Ainda ruim? Vai ficar bem em um dia ou dois. Eu só não posso pegar um bão agora. Eu espero que eu não. Eu nunca realmente consegui o quebra. Você vai ficar bem. E quando tiver diálogo eu não consigo ficar além do chat, porque eu quero prestar atenção. E tem bastante diálogo. Ninguém sabe o que aconteceu no barco, né, mano? Agora cutscene, mano. Alguém perguntou se na minha outra run eu tinha pegado o cavalo mais rápido do jogo. Eu não peguei, eu acho. O chat eu peguei, vocês lembram? Acho que não, né? É porque quando eu joguei a primeira vez esse jogo, tava em sub-mode, eu não queria backseat. Então eu recusei todas as dicas, backseat e tudo. Dá nota que eu não peguei o cavalo mais rápido lá, o branco, né, sei lá, mano. Mas dessa vez talvez eu pegue, a gente vai pegar. Né? Mamonteiro Breapolis 2, Anestisa Breapolis 6. Não acredito, eu tava procurando se jogando esse jogo no YouTube. Já tirou o VOD e você tá rejogando. Não, pior que tá salvo pra sair no YouTube a primeira vez que eu joguei, mas eu fiquei com vontade de rejogar, sei lá, mano. O jogo é muito bom. Nossa, velho. Olha essa porra! Essa aqui é a própria realidade alternativa, mano. Ai, meu Deus, não chega perto da água não, mano. Essa água é real, mano. Essa água é muito real, mano. Vai sair a primeira vez no YouTube? Cara, eu acho que ia ser legal isso aí, né? Primeira vez. A gente podia soltar essa. Botar a primeira vez como não listado, sei lá, pra quem quisesse ver a reação original, né? Eu tenho que pegar o arco? Eu não peguei meu arco. Eu não vou pegar o arco, não. Tô vendo, hein? Tem que pegar o arco? Ah, tá. Não, vou pegar, meu príncipe. Relaxa. Como é que eu pego o arco? Lembrei. Vambora. Não, vambora. Nossa, eu sou muito ruim pra caçar, mano. E aí, tio? Ah, eu que tenho que andar? Você tem que ir na frente, seguir essa porra? Ah, tô focado, tô focado, mano. Bad Dad já tá no YouTube. Cara, acho que não tá no YouTube o 2, não. Tá só o 1, mano. Acho que o 2 ainda não foi postado, não, mano. Não sei porquê. A gente tá... O Dino deve ter segurado pra... Quando, sei lá, não tivesse algum jogo pra jogar. Ou quando, sei lá, se eu ficasse sem live pra fazer. Mas agora eu tô jogando também. Punk, punk. Os olhos de águia foquem novamente nos rastros. Tranquilo, mano. Tá focado, tá nada. Vou focar no rastro. O seu odor também fica visível ao usar os olhos de águia. Os animais fugirão se sentirem de seu cheiro. Então fique contra o vento ou mantenha a distância ao caçar. Cara, não faz sentido, né? Olha esses bagulho que tem nesse jogo. Não faz nem sentido. Vai ser uma bala. Quanto mais você puxar a... Calma, calma. Fiz merda. Acho que eu gastei toda a minha energia. Calma. Calma. Muita pressão matar ele. Calma. Calma! Tava de me apressar! Que saco! Foi. Caralho, ele fica me apressando, mano. Deixa eu restaurar a minha energia. Eu tinha gastado tudo. Atra a atenção do animal, mirar nele e selecionar para chamá-lo. Ele levantará a cabeça antes de fugir. Eu ofereci a maior chance de um abate limpo. Isso é muito ruim pra caçar nesse jogo. Mas é tão da hora caçar. Calma, não corre, seu louco. Cadê outro animal? Ah, correu pra... Ah, já vi ali. Oi! A bala que eu dei. Desculpa. Água aí que come é pé essa porra aí. Porra, mano. Aquele ali eu consigo meter fácil agora, né? Tá perto. Calma, calma, calma. Ele vai abaixar a cabeça. É perigoso. A gente mira naquele ali, ó. Já foi. Aproxime isso de uma carcaça. Vou pegar essa daqui. Vambora. Nossa, mano. Caralho, velho. Só capa nos bichos, hein? Aperte H pra subir. Pera o meu cavalo, mano. Vem, príncipe. Esse é o meu? É. Olha. Encontre-se com o Charles. Mas eu tô com ele. Né? Siga o Charles. Vamos, Charles. Parcelero, passo. Cavalo do cara é da raça Dalmata. Caralho, a bundinha dele é Dalmata mesmo. Nossa, eu quero muito sair dessa montanha, mano. Sempre tem um plano, né? Ah, Long Contro Bré Plus 10, Harley Bré Plus 2. Falam que a bola do cavalo fica menor. A gente vai testar, mano. A gente vai testar. Quem vai testar as bolas do cavalo depois. Tem que ir pra um lugar quente e depois pra neve. Hã? Você não tem lidado com eles? Eu acho que... Nós não temos corajado com eles muito nos últimos seis meses. Eu acho que é porque eles foram por essa parte. Não. Eu ouvi muito falar sobre eles. Hã? Bem... Nós estamos escraparando com eles por anos. Cuidado. Vamos lá. Vamos ver se podemos encontrar outra maneira. Cara, a mãe é dos animais, hein? Mata o urso. Cara, a gente vai, né? Matar o urso, eventualmente. Vamos matar o urso, vamos matar jacaré, crocodilo. Olha o urso, tá ali. E vai, né? Mas não hoje. Amanhã. Amanhã. Peixe! Nossa, a gente vai caçar peixe. O urso assustou. Que isso? Calma, filho. Calma. Calma. Fica bem. Fica bem, filhinho. Tá? Tá tranquilo. Fica bem. Tá bom? É, fica bem. Tô com uma pelinha no meu dedo, tá doido. Se tirar vai piorar, vai, mano. É, ele é. Ele é. É, ele é. Tá na barriguinha do... Do cervo balançando, mano. 20 anos. É. Ele me ensinou a ler. John, também. Me ensinou a algumas outras coisas, ele e José. Hum. Eu tenho certeza. Ele me salvou. Ele me salvou a maioria deles. É por isso que precisamos deixar ele através disso. Ele sempre nos vê bem. A gente tá sangrando, é a pelinha. Essa pelinha é aquela lá que você sai... Tá ligado aquelas pelinhas que você puxa? Sai seu corpo inteiro junto? É ela. Ainha? Ai, tá ruim. Tô andando muito devagar, mano. Vou correr. Tô andando muito devagar, mano. Falei pra não arrancar, mas não arranquei, mano. Só tá sangrando. Nem tá sangrando, na verdade. Só tá vermelho, eu acho. Nossa, tô indo pra caralho, mano. Não consegui nem me concentrar. É que eu cortei a unha hoje e fiquei... Deixei uma pelinha sem querer, mano. Tainha? Tá no PC, tamo, mano. Ai. Ai, desculpa. Calma, tô tentando estacionar. Tá difícil. Pronto. Calma, calma. Foi, foi, foi. Foi, vamos pegar aqui. Olha isso daqui, mano. Olá, Marilene. De noite, Tainha. Pinho. Ponto seco. Ó. Hum. Nossa, cara. Hum da Marinho. Hum da Marinho. Hahahaha. Keeps you saying it does. Ah, seems to have done a treat on you. Go rest a hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. We'll get the skinning you. Hum, hum. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one. You dumped on the floor there. Toma esse puladinho. Hum. Nossa, é tão gostoso ver isso. Não que eu goste de ver animais sendo abertos, né? Mas é tão satisfatório ver ele arrancando a pele, velho. Olha. Não é tão ruim, Mr. Morgan. É. Olha, dá pra ver o sanguinho. Eles sempre disseram que você fosse um pão. Você sabe, você pode trade esses ou vender esses em praticamente qualquer cidade. Se você quiser fazer um pouco de dinheiro, porém. Agora eu só quero sair dessa montanha. Olha o sanguinho escorrendo, mano. Olha o sanguinho escorrendo, vocês viram o chat? Ela não tá vendendo mais salve? Poucos dias depois. Não posso, mano. Salve tá perigoso. A Twitch tá banindo quem dá salve. BRJaws é por uns 10. Thanos Cook é por uns 14. Boa noite, mano. William é por uns 13. Em Diabos, Elevíricas, Cornwall. Em Diabos, Elevíricas, Cornwall. Mind a way, reverend. Você ainda está aqui, então? Eu vou você. Ah, e você vai pagar para mim. Mas por um momento, só resta. Arthur. Eu acho que é hora de ir para o trem. Quer que eu venha? Claro que eu venha, mas... Olha, eu sempre era um pão, Dutch. É apenas um pão. Não se sentiu, filho. Olá, Abigail. Dutch. Jackie. O garoto queria te ver, John. Essa missão do trem é maravilhosa. A gente está no Leite Game já daqui, né? E John Marston. Ele é um idiota, Abigail. Nós todos conhecê-lo. Agora, o carro-pão. Bill, agora você irá para frente e sete a carga. At the water tower, justo antes da tonel. Não é um problema. Por que nós estamos fazendo isso? O vento está passando e nós podemos ir embora. Eu pensei que estávamos se sentindo baixos. Vamos lá! O que você quer de mim, Hosea? Eu só não quero que mais pessoas morrem, Dutch. Nós estamos vivos, Hosea. Nós estamos vivos. Olha eu. Nós estamos vivos. Mesmo você. Mas nós precisamos de dinheiro. Tudo que temos é em Blackwater. Você gosta de ir para lá? Não. Não. Não, sim, dessa parte da neve. Eu estou tentando desmantelar você. Eu só... Eu só quero ficar com o plano, que era de ficar baixo e depois de voltar para o oeste. Agora, de repente, nós estamos a roubar um trem. Que escolha temos? Leviticus Cornwall. Não é uma brincadeira, Dutch. Quem é Leviticus Cornwall? Ele é um grande... ...magnete de rádio, de açúcar, de óleo, de óleo. Bom, como bom para ele? Parece que ele tem mais do que o suficiente para compartilhar. Dutch! Senhoras e senhores, é hora de fazer algo de nós mesmos. Passem seus pés prontos. Nós temos um trem para roubar. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Isso daqui é a vida real, mano. Ao vivo. A gente está vendo a vida real. Sai de perto da água. Alcaba a cara perto duas vezes para a formação. Um monte de gente falando que zerou o jogo ontem, mas combinaram? Você pega os carros fronteiros e trata com qualquer guarda. Arthur e Micah, você vai para trás. É o que nós estamos depois, o carro do Sr. Cornwall. Você e eu, Morgan? Você tem algum problema com isso? Não se você mantém sua cabeça por uma vez, você se preocupa sobre você. Certo! Depois de ter uma deslizade, nós vamos ter que ir rápido. Todo mundo está claro sobre o que eles estão fazendo? Sim! Sim, senhor! Bom! Agora, vamos lá! Vamos lá! Dom Breaplos 2, Flávio Breaplos 100 beats, você é uma pessoa foda. Breaplos a companhia, fica bem ananzinho. Obrigado, Flávio. Você também, mano. Valeu, velho. Zerei a 5 minutos, zerei no meu Playstation. Zerei hoje cedo. Ah, chat, como vocês são mentirosos, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. Acabei de zerar, estou em pranto. Não, você está em pranto, talvez você tenha zerado mesmo. Esse jogo dá vontade de chorar, né, mano? Gabriel Breaplos Sub, Cake Lies Breaplos Sub. Já tinha lido. Gabriel Breaplos 11, um abraço, mano. Emerson Breaplos Sub. Raissa Breaplos 2. QJ Breaplos Sub. Luna Breaplos 10. Por que ele está jogando de novo? O que é que muda? O motivo de eu estar jogando de novo. Essa forma. Javier Escuela. Javier Escuela. E o que é o jovem Lenny aqui? Sempre o primeiro homem com o seu carro. Apenas feliz de estar em volta com ele, Dutch. Você certeza que você está pronto para isso, Tim? Claro que estou pronto. Você está tranquilo, deixe seus olhos fechados. Isso vai para todos vocês. Sem erros. Não de novo. Então, nós fazemos isso, então vamos voltar para Blackwater para coletar. Quantas vezes você vai perguntar a mesma pergunta, Maca? O jogo é muito bonito, né mano? Nossa Senhora. Como é possível? Não! Ai, nossa. Ainda bem que aqui é meio linear. Não deu para eu cair do morro, eu acho. Caralho, mano. O caminho deu uma desviada. Nossa, eu quase fui, mano. Não sei o que aconteceu. O caminho deu uma desviada gigante ali. Eu fui reto. Olha o cavalo cagando. Olha o tamanho do saco do cavalo. Vocês viram como está grande? Na moral, olha isso. Sabe por que eu estou jogando esse jogo de novo, chat? Vou falar para vocês. Porque esse jogo a gente consegue viver uma vida. Tá ligado? Olha o meu cavalo cagando. Que da hora. Eu consigo viver a vida. Olha o tamanho do saco do meu cavalo. Compara como estava lá. Não tinha? É... Então, voltando ao assunto. É... Por que nesse jogo consigo caçar? Consigo voar? Consigo... É o saco do cavalo nesse jogo. Ele... Quando está no calor ele fica grande. Quando está no frango ele fica pequeno. É um realista. É. 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 Ele está rindo muito, mano. Do saco do cavalo, mano. Está rindo muito do saco do cavalo, mano. Eu estou bem. Você está seguro? Claro. Claro. Posso ajudar um pouco? Tudo bem. Vá em frente e sete o detonator por essas rocas lá. Ok, claro. Eu não falei o motivo do jogo. Descubro a corda. E então o attache para o detonator. Então, voltando ao assunto. É... Então. Porque esse jogo, cara. Ele é tão realista, chat. A gente está vivendo um momento em que a gente não pode viver direito. Está ligado? Sem o medo da morte. Nesse jogo eu posso explorar. Eu posso sair. Eu posso ir num restaurante. Eu posso ir caçar. Quer dizer, não que eu caça, né? Eu não faço isso, né? Obviamente. Mas eu posso... Eu posso pescar. Eu posso... O que mais que eu posso fazer? Eu posso nadar. Eu posso... Eu não sei. Eu posso fazer um monte de coisa que eu não faço na vida real, né? Então. Aqui eu vou viver a vida. Eu não vivo na vida real, mano. Por isso que eu estou jogando esse jogo de novo, mano. Uhum. Uhum. Explodiram. Eu posso jogar poker. É. Exatamente. Exatamente. Eu posso roubar... Trem. Posso roubar trem. Tipo o que a gente vai fazer agora. Posso roubar cavalo. Posso ser preso. Né? Pois é. Pois é. É. Chegante, família. Boa tarde. Oh! Olha esta porra! Tudo bem? Eu acho que sim. Ok. Cover your faces. Train should be here any minute now. Aqui. Infelizmente. Quer dizer, infelizmente não, né? Mas aqui a gente ainda tem que usar máscara até nesse jogo. Agora botamos máscara. Né? Aqui a gente ainda não está livre das máscaras, né? Mas quando todo mundo se vacinar, a gente estará livre. Ah, que eu tenho me vacinado. Oh! Infelizmente não conseguimos escapar da realidade ainda nesse jogo, né? Um pouco, mas... Eu não sei o que fazer. Hum... Hum... Here we go. Hum... Shit! No! What? God! Oh! You have got to be kidding me. Where did you find that moral? You said it was fine. It was my fault. Come on! You're pathetic. You know that? Uh. 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 Um foi. É o Tiago. Não, é o Javier. O Tiago já estava com a mão zoada, né, mano? Calma, príncipe. Uh. Pule me out. Eu tenho você. Now, stop yelling. Ai, eu quero ficar vindo à paisagem. Ah, porra! Posso lutear? Dá uma licença. Pega o biotônico, Arthur. O Arthur entalou. Não, ele desentalou. Pronto. Tá mais chato, eu posso dar uma luteada ou não pode, será, mano? Tá muito cedo, acho, pra ficar luteando, né? Não, eu cuido dele. Até o pai. Não, vira! Quase ele virou, mano. F***, me viro! Calma aí, se eu lutear. Não me atira. Não me atira. Calma, calma! Vocês são loucos de me atirar? Vocês são loucos de me atirar, porra? Vocês são loucos de me atirar, caralho? Ah, vocês são loucos? Vocês são loucos? Oh, que incrível. Eu dei um tiro na perna do cara pra ele cair no telhado, mano. Vai tomar no cu. Ai, que susto. Nossa, eu não lembrava disso, velho. Eu joguei isso. Nossa, como é que eu faço? Tem que segurar F? Não, apertar F. Mano, eu esqueci disso. Já foi, já foi, já foi. Relaxa, relaxa. Toma, toma. Toma, toma. 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 Passa. Gustavo, é a colo 7. Mano, eu pensei, me lembro do senhor falar algo do Silent Hill, né, não? Ah, eu falei que ia ver, né? Tô vendo. Tô vendo, não? Tem mais guardas coming out of that train car. Nossa. Nossa, o cara caiu duro. All these bastards must have guard and suck, man. Aperte X. Ah, é X de mira. Ah, é X de mira. Ah. Nossa, pegou, hein? Onde está esse cara? Tudo bem, filho? Ah! Porra, caí do penhasco. Vou morrer. Eu vou morrer porque eu caí do penhasco. Vamos, um biotônico. Vamos, um biotônico. Errei todos os tiros, mano. Esses caras mataram todo mundo, mano. Não matei ninguém, mano. Ai! Eu tropecei na pedra. O cara caiu... Ai, mano. Eu tropecei na pedra. Foi de cara no chão, mano. Sim, vamos pegar o dinheiro e ir. Ai, que velho. Esse jogo é muito bom. Ai, velho. Tomou uma rasteira da pedra. É bala. Esse é o Alan no meio do assalto. Nossa, pera que eu faria algo assim mesmo. Oh, 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 calma! Ai, que alto. Então, assaltar alguém. Vai tropeçar caso assaltasse alguém. Entendeu? Hum, com prazer. Dá dinamite aí, caralho. Licença. Tá bom aqui, será? O cara não sai a porra. A porra. Já puxar uma arma pra os caras ficarem em choque. Vai, vai, vai. Pra lá, pra lá. Ai, esse jogo é bom, né? Como é que eu falei isso já? Posso entrar? Posso entrar? Claro que eu posso entrar, né? Eu não falei, não, mas é bom, né? Uncrossed Rapples 26. Ui. Ui. Mano, o jogo é bonito. Não é isso que eu falei isso. Ah, já vamos dar uma lida na carta. Chegou a nossa hora. Parou? Obrigado. Carta da... Carta... Carta da... Carta da Companhia de Exploração... Carta da Companhia de Exploração de Pretório Leland para Levíticos Cornwall. Caro senhor Cornwall, ainda estamos esperando o pagamento... De dois mil dólares para a fase inicial. Ah, pô, esse mano. Deixa os caras falar, não tô nem... É que eu não consigo ler ao mesmo tempo que os caras falam, a memória não consegue processar. Pronto. É... Pronto, posso ir? Gente, eu não consigo, desculpa. Ou eu falo, ou eu leio. Ou leio. Não, realmente. O suga importam dos Estados Unidos dos Espanhóis do Oeste? Muito açúcar. Isso, tem. Tiro o fone. Ô, daí dá, mas eu não ouço eles, né? Caro senhor Cornwall, ainda estamos esperando o pagamento de dois mil dólares para a fase inicial de exploração da reserva indígena. Ambarino, conforme acordado com o contrato de querosene e piche de Cornwall e a companhia da exploração de petróleo em Leiland, datado de nove de novembro de 1898. Calma, porra! Ao receber os recursos, nós daremos prosseguimento às fases 2 e 3 do projeto. Cala um pouco! E apresentaremos a você um relatório detalhado sobre nossos achados do mês. Respeitosamente, James Critchley, gerente de finanças. Eu nem preciso prestar atenção na porra da carta! Que esses caras não param de falar, mano! Insuportável! Cacete, mano. Pô, olha, calma, tá com muita pressa, velho. Nossa, gente, eu não consigo prestar atenção, mano. Ah, é mais uma carta. Nossa, eu não consigo prestar atenção. Ah, é mais uma carta. Agora eles não vão falar nada. Carta do... Carta do Archibald Jameson para a Levíticos Cornwall. Caro Levíticos, obrigado pelo Telegram e por seu interesse constante pela empresa de mineração de Jameson. Contudo, as informações que você recebeu sobre a má administração ou dificuldades financeiras na mina em Ennisburg são simplesmente falsas e eu aconselho a questionar suas fontes. A indústria de carvão é um tanto diferente da indústria de petróleo de diversas maneiras. Por isso, eu permaneço disposto a termos uma reunião de negócios quando lhe for conveniente para trocar ideias e informações sobre nossas respectivas áreas de atuação empresarial. Também seria um prazer recebê-lo em Ennisburg para apresentar pessoalmente a mina e as suas instalações associadas. Aguardo sua resposta. Atenciosamente, Archibald Jameson. Linda mensagem, entendi tudo essa. Ninguém ficou enchendo meu saco. Tá, vambora. Pegar um charutão. Pegar um charutão. Né? Opa, ou não, né? Ah não, é um charuto mesmo. Eu não posso carregar mais charuto, mano. O que tem aqui, secreto? Ô, dinheiro, hein? Cigarros de primeira e 25 doll. Convertendo em torno de 12 mil reais. Inspecionar? O que dá pra inspecionar? Ó, uma cartinha muito louca que eu peguei, mano. Mabel Potter. Cowboy sem chapéu não é cowboy. Cara, eu caí de cabeça no chão. Acho que eu perdi meu chapéu ali. Acho que foi ali que eu perdi meu chapéu, né, mano? Tomei um rolo. Cai de boca no chão. Título. Falei tudo. Relógio de bolso. Calmou, 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 família. Tinha um relógio de bolso aqui. Nice. Agora sim, mano. Tem alguma coisa aqui pra eu pegar? Gente, eu não consigo. Gente, eu não consigo matar eles, mano. Não, eu não vou, chat. Eu não consigo, eu não consigo. Desculpa, mano. Eu sei que vocês adorariam que eu matasse eles. Ameaçar. Eu não consigo, chat. Gente, eles têm vidas. Eles têm vidas. Como é que eu vou matar os caras, mano? Só um. Oh! Vai, tio. Vai, vai. Entra nessa porra. Rato pra caralho, mano. Como é que eu tenho uns corpos pra... Não! Volta, volta. Você tá louco? Tô ouvindo o cavalo. Tá uma luteada, né, chat? Vocês sabem que eu não resisto. Porra, eu vi um animal. Jinho aberto. Pega o chapéu. Dá pra eu pegar o chapéu no meu cavalo. Deixa eu pegar o meu chapéu, vai. É, como é que eu pego o meu chapéu? Ué, não dá? Sei lá, cadê meu chapéu, gente? Perdi meu chapéu, mano, então. Eu sei que dá pra pegar o meu chapéu no cavalo, mas... Não sei cadê o cavalo. Quer dizer, eu não sei cadê meu chapéu. Não sei onde perdi meu chapéu, mano. Eu acho que ainda não dá pra eu pegar meu chapéu no cavalo. Ou será que eu sou burro? Eu uso a visão de águia. A visão de águia era pra ver o cavalo? Quer dizer, o chapéu? Nossa, eu entrei pelo pior lugar do mundo. Dá mesmo? Xuxi, mas agora já foi, mano. Agora eu não vou procurar, não, mano. Ó a preguiça, velho. Agora vai dar... Acho que o jogo vai me ensinar... Não, não vai, não. Foxy Viapolos 2, mano. Muito obrigado, velho. Só vendo, gente, acompanho há muito tempo. Sem gostar muito do seu conteúdo. Fico feliz que depois de 15 anos você não envelheceu nada. Continua com a aparência jovem. Mas eu sou jovem. Entendi. Ai, meu chapéu, gente. Então a questão é, onde agora? Eu conheço esse país um pouco. Eu disse que nós deveríamos montar um campo em Horseshoe Overlook, perto de Valentim. Nós poderíamos esconder lá fora, sem problemas. Tanto que nós mantemos as nosas limpas. Então, vamos lá. As nosas limpas e tudo mais. Arthur, você está naquela. Traga a Hosea. Eu sei que vocês dois gostam de falar sobre os bons dias antigos e o que aconteceu com a Dush. Jogar é bom, né? Não lembro se eu falei. Que lindo, velho. Sai de perto da água. Matou o FPS. Nossa, agora aquela lava vai ficar horrível, mano. Porque vai ter muita grama e árvore. Que vai virar pelos nove. Vem, Micah, venha por aqui. Sim, boss. Vocês dois rodam lá atrás e perdem que não há surpresas. Por favor, nós tínhamos o suficiente deles. Eu? Com o garoto? Só para ir. Vamos, filho. Você pode comprar-me um whisky. Olha essa água, mano. Olha essa água, mano. Oi. É real. Meu monitor molhou. Está molhado pra caralho. Olha isso. Para de bater nos cavalos, louco. Curou a opinião. Curou a opinião. Pegar roda, tirar roda e erguer roda. Nice, nice. Isso é um jogo ou uma exposição de museu? Cara, difícil, né? Na moral, mano. Isso aqui não é um jogo, não, mano. Isso aqui é uma realidade alternativa que foi criada dentro de um computador que jogou game automotivo. Internacional de automotivo, na verdade. É muito cadelinha. Oh, sabe? Me respeita. Olha quem está lá, mano. Esse trigêmeo. Eu não sei quem são. Os índios, eu acho. Nativos da região, eu acho. Boa tarde. Nativos da região? Ué, são eles os nativos, né? Esses caras aí que roubaram as terras dele, né, mano? Indígenas? Indígenas. A gente, a gente não, né? Eles que roubaram aí a região, né? Eles que mandam aí nessa porra, mano. Você pode automergar a banho do radar? Não, não quero não, mano. Sim. Os índios, os índios, os índios, foram roubaram a banho do radar. Isso é o que nós vamos lá. Bom, agricultor e gráce no país, eles perderam tudo. Eles roubaram de eles, todos os árbitros de eles. Eles roubaram, ou roubaram até os reservatóis, no meio do que não. E como é que é diferente de qualquer lugar? Cara de socar os cavalos, mano Oh O que é bonito? Não lembro se eu falei já, mas é bonito esse jogo Mano, não para de socar o cavalo, mano Acho que é porque eu tava apertando o botão O jogo é bonito, né? Pelo amor de Deus, mano Isso daqui é uma realidade alternativa Tudo bem, Wei Isso depende Nós ainda estamos indo para o lado, procurando a fortuna E reposso em verdes verdes, como planejamos? Não Nós estamos indo para a direção correta Para o nosso desesperado escapamento da lei Para o lado da montaña? Sim Eu acredito que sim Você conhece essa área? Um pouco Eu vi algumas vezes Tem uma cidade de vidas não tão longe daqui Que chama Valentine Cowboys, outlaws Working girls Our kind of place Driscoll Probably them too Pinkertons Let's hope not And this place we're gold Wait What's it called again? Horseshoe over there Is a good place to lie low? It'll do for now How low do you think Dutch is really going to lie? It's just You know Maybe it's me who's changed, not him But We kept telling him that fairy job didn't feel right You and me had a real lead in Blackwater That could have worked out Maybe It just Isn't like Dutch to lose his head like that Things go wrong sometimes People die It's the way it is Always has been Me? You? Dutch? We've all been in this line of work a long time And we're still here, so Well, I figured we must have got a ride a hell of a lot more than we got it wrong You can see You can see You can see it You can see it You can see it You can see it What are you working on there anyway? Just some Yarrow and ginseng Good for the health Better than that stuff you buy in the store Yeah You can have all this How is it possible? I'm at the point where I can do it with my eyes closed Oh, okay Thank you You have to acquire algumas ervas Elas podem ser consumidas para repor suas bases Usadas para cozinhar ou criar items Perfect Para de socar os cavalos Arthur You soca eles com tanta força man É possível encontrar uma variedade de plantas pelo mundo Colha-as para prender suas propriedades Nossa, velho Que fartum Tá puto, mano, é isso? Para, para E aí, família? Quem que falou? Ah, tá Segure Control Para parar completamente a carroça Não aperta shift Mas eu quero ir rápido, mano O que eu posso fazer? Não tem o cu que ele bate nos cavalos Para, Arthur, mano Que saco, mano Olha, ó Soltei o shift Ah, ele para ir bater mesmo Mas às vezes ele dá uma chicotada mesmo sem apertar o shift Fala pra vocês Mas daí ele vai lento, né, mano Ignorou o Javier Eu nem ignorei ele Ele falou pra seguir o caminho Tava pra eu falar com ele? Ah, era pra parar pra ele voltar Pra ele entrar na carroça Eu não tava precisando atenção Vamos lá, Hosea Esse lugar É perfeito Eu espero Então Senhoras e senhores Nós sobrevivemos Para agora Agora É hora de prosperar Arthur e eu Estamos a prosperar em Blackwater Nós estávamos a algo grande Então Micah Teve emocionado E aqui nós É que eu tava vendo os cavalos, gente É que eu tava vendo os cavalos, gente Nós estamos vivos Temos as noixas Deu nosso neve Eu acho que eu estou preocupado Eu não tenho muito tempo, Dutch Eu quero as pessoas que estão seguros antes de eu ir Eu também E agora nós estamos Oeste dos grizzlies E fora de dinheiro E a long way Do nosso sonho De Virgina No Oeste Eu sei Meu irmão Mas nós estamos seguros Nós fazemos um pouco de dinheiro aqui Então nós mudamos de novo Vamos lá Vamos lá Oeste do Uncle Sam Em alguns meses Compra um pouco de terra Eu espero Isso muda algo Muda nada O cara só pra ensinar a parar carroças Oiga Tem muitas maravilhas Senhoras Eu vou ir para a cidade local E você sabe E ver se eu posso Estregar um pouco de negócio Claro, Herr Strauss Eu adoro Eu adoro Banco de bancos Para usura Parece mais dignificado Algumas Agora Todos Põe as ferramentas Para um momento Vamos, gather around Quickly Agora Eu sei Que as coisas foram difíceis Mas nós estamos seguros Agora E nós estamos muito Menos Então É hora Para todos A gente 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 Looo A gente A gente A gente A gente A gente �도 Pô, o jogo é bonito, né? Turma, se barbeia e troca de roupa. Guarde armas no depósito da sua barraca. Hum, chate, eu vou mijar aqui, senão eu vou mijar nas calças, mano. Uh, capítulo 2, estamos zerando, caralho. Mirante Horsey Shoe. Agora é late game, hein? Mais o quê? Duas missão acabou. Ou não? Vitinho brilha para o Sub, Yuto Kazuma brilha para os 10. Umas semanas depois. Yadder Machado brilha para o Sub, Kaizinho brilha para os 3. Oh. Olha isso. Tá, joga muito bom, mano. Nossa, que hora, velho. Arthur? Olha, dá para tomar uma sopinha. Quanto um dia. Vamos esperar. Há um monte de garotos já no Valentim. Bill, Charles e Javier. E Swanson encontrou algo lá na estaciona de trem, no rio, aparentemente. E Strauss voltou com aquele sorriso pequeno sorriso no seu rosto. Eu tenho certeza que tem toda uma lista de desfortunados que ele forçou dinheiro. Obrigado. E você? Eu vou ler um livro. Boa, é bom ler. Não tinha Big Brother nessa época, os caras ali, eu acho. Mas faz parte, né? É, chat! Vou dar uma murinada. Dá para eu sentar na minha cama? Mas é bom ler, chat, tá? Em vez de assistir Big Brother. Pode assistir também e ler. Faz os dois. Pode assistir. Obrigado.